Hoje você vai conhecer um projeto social que está sendo realizado aqui no nosso sítio. Recebemos o convite de uma igreja evangélica e toda a equipe da igreja veio aqui para o nosso sítio, por conta do convite que eu recebi. E eles estão desenvolvendo uma série de atividades sociais aqui na nossa propriedade, com a comunidade da Prata do Meio, de onde nós estamos inserindo o nosso sítio, nossas atividades do Canal da Mioca, nossos adultos naturais. E aí vocês vão estar acompanhando a realização desse projeto, das tarefas que eles realizam aqui no dia de hoje, na tarde de hoje, e saber um pouco da história dessa igreja que realiza todas essas tarefas em várias partes da comunidade, do nosso município, e vocês vão estar acompanhando aqui um pouco dessa história. Vamos lá! Pessoal, eu estou aqui com o Cleito Brasil, ele é o líder do grupo, esse trabalho está sendo realizado aqui no sítio, trabalho social da igreja, e aí ele vai contar para a gente aqui no Canal da Mioca, para vocês, seguidores, o que consiste esse trabalho da igreja, e qual é a igreja aqui que você vai contar para nossos seguidores, Cleito. O SOS Sertão, na verdade, é uma agência missionária, com várias denominações, católica, assembleia, batista, várias denominações. Nós nos unimos em Salvador, que é a sede, e lá conseguimos os materiais de doação, que é roupa, alimentos, material social, que cortamos cabelo, como está aqui no fundo, limpamos pele, pintamos unha, verificamos a pressão, açúcar no sangue, custo de artesanato, como ele próprio já filmou. Então o SOS Sertão é uma junção de várias pessoas, de vários lugares diferentes, do Rio, de Brasília, de São Paulo, dos interiores daqui da Bahia, onde a sede fica em Salvador. Esse projeto existe há 11 anos, há 11 anos foi montado, e começamos nos interiores mais próximos, e hoje tem muito para muitos lugares. Dessa vez estamos aqui em Ceabra, começamos hoje, a equipe 1, ao qual eu lidero, está aqui nesse povoado, Prata do Meio, para fazer esse trabalho maravilhoso, através da ajuda aqui também, desse homem abençoado, que nos cedeu esse espaço, nos emprestou, para a gente poder fazer essa ação social aqui na comunidade, e socorrer toda essa comunidade. Tá, então quando você me ligou, eu pensei que fosse da Igreja Batista, você estava em frente da Igreja Batista. Isso, eles estão nos apoiando também. Mas aqui na verdade é uma junção de várias denominações. Conta aqui um pouco dessa, dessa, do seu trabalho. É aqui, essas crianças lindas, elas fizeram parte de uma palestra, e a gente falou da essência de Deus, falou realmente de nosso Deus, foi Ele que nos fez, e no final dessa palestra, que eu falei sobre a presença de Jesus na vida delas, elas agora são vestidas para daqui a pouco desilarmos o curso. E assim a alegria está no rosto delas. Deus abençoe. Música Quanto tempo você costuma passar fora, de casa, para realizar essa ação? Então, a gente chegou no domingo, ontem, e ficamos até sábado de madrugada. Sábado de madrugada a gente volta para Salvador. Entendi. Ficamos praticamente uma semana. Muito bacana. Canal da Mioca, quero agradecer você pela presença aqui no nosso sítio. Contei para você da nossa história, um pouquinho da história, do grande objetivo da sua propriedade, e dizer que é uma satisfação estar recebendo vocês aqui. E nós do SES Sertão, na representação do líder maior, que é o Pastor Martins, queremos agradecer também ao Sr. João Gomes, por mesmo sem nos conhecer, nós ligamos para o senhor, e só em saber que ia socorrer a comunidade, que ia ser um trabalho que ia atender o povo, disse pode vir, que nós vamos receber aqui. que nos recebeu e nos cedeu esse espaço aqui, abrindo todos os lugares, disponível para a gente. Deus continue abençoando a tua vida, Deus continue abençoando este lugar, e que esse canal possa crescer cada vez mais e alcançar mais pessoas. Pronto. Qual é o canal de vocês na rede social, para as pessoas puderem acompanhar e conhecer o trabalho de vocês? Nosso canal é SOS Sertão BR, SOS Sertão BR, Instagram e YouTube, nosso canal no YouTube. Lá você pode acompanhar os vídeos, as fotos da cidade que nós fizemos o ano todo, de quantas pessoas nós conseguimos atender, que trazemos além de roupa, atendimento, também cestas básicas, para socorrer os povos mais carentes. Bom, Pedro, então eu quero lhe agradecer mais uma vez, desejar sucesso, Deus abençoe a todos vocês aí, faça muito sucesso, sei que o nosso povo está precisando muito desse apoio, dessa espiritualidade, para tornar a vida um pouco mais leve. Verdade. E que o SOS Sertão, seja sucesso aí em todo o Brasil, em toda a Bahia. Que esse canal também possa crescer cada vez mais, que este lugar continue sendo um refúgio de pessoas, né? É um local que passa tranquilidade, passa uma paz, é um ambiente que se eu pudesse eu não saia daqui mais. Mas como eu tenho que continuar a viagem, vamos continuar. Valeu, um abraço, fico Deus. Valeu. Pessoal, gostou do conteúdo? Compartilhe, se inscreva, dê um joinha, é nóis aí no canal da Biota. Valeu. E aí